Olá, tudo bem? Vou atender a um pedido do Cristiano dos Santos, nosso mineirinho de Sabará. Mando um beijão pra você, Cristiano, e pra todo mundo de Minas Gerais, minha terra do coração, e pra todos vocês aqui. Ele pediu o amor perfeito. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Amor, sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar. Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Eu não vou saber, me acostumar, sem sua mão pra me acalmar. Sem seu olhar pra me entender. Sem seu carinho, amor. Sem você. Vem me tirar da solidão. Fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou. Então vem, 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 vem. Eu não vou saber, me acostumar, sem sua mão pra me acalmar. Sem seu olhar pra me acalmar. Sem seu carinho, amor, sem você. Vem, 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 vem. Vem me tirar da solidão. Vem me tirar da solidão. Fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você E nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Vem 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 Gostou? Inscreva-se, curta, compartilhe Ok Sininho também Vem 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 descentral